Muito bem, senhoras e senhores, chegamos àquela prévia gostosa, né? Aquele momento de simularmos na vida do videogame ou na vida do simulacro o que vai acontecer na grande final da Liga dos Campeões. Normalmente, normalmente, a gente tem aqui uma boa bola de cristal, né? O AI Games costuma acertar o que acontece, é quase que uma ódio ao povo Paul, né? Aqui no nosso AI Games. Estamos aqui com as equipes já preparadas, o gramado sendo irrigado e recebendo também um tapa, né, Casimiro? Bonito, bonito, bonito. Tem que preparar os torcedores, deixa o torcedor chegando. O torcedor chegando. Já passou nessa roleta aí, ô, Beltrão? Essa roleta dá medo, não dá não? Passei, já passei, mas assim, já fiquei entalado também. É, eu também, eu ia falar isso agora, dá um medo do cacete, viu? Olha lá, austríaco para Steven Gerrard, né? Que pode ajudar, inclusive, o Liverpool na busca pelo título do Campeonato Inglês. No momento em que gravamos esse vídeo. Perfeito. E vem o Chimza, olha só, cara, olha, olha, olha. Eu gosto muito dos comentários do Derek Ray. E olha a mulher cara chegando. A orelhida aí, ó. A orelha, né? Simplesmente a orelha. Que coisa fantástica. E o Carlo Tchelotti enlouqueceu, hein? Foi de Ascensio no jogo, é isso? Foi. Então, o Carlo Tchelotti no FIFA, ele tem sido um pouco ousado. Eu fiz a simulação do Real Madrid e PSG, fiz a simulação do Real Madrid e Chelsea. Tá. E, não, na verdade foi do Real Madrid e Chelsea e do Real Madrid e City, né? Nas duas o Ascensio foi no titular e nas duas o Real Madrid classificou. Opa, então aí, ó. Não tem criança demais pra jogador de menos, não? Acho que tá casadinho, tá cincado, viu? Criança com jogador. O Salah ali, ó. É, Salah querendo a vingança, né? Então, vamos ver se ele terá esse revenge aí, ó. Escalações na tela pra você. Começando aqui, o Liverpool de Jurgen Klopp, que manda Alisson, Fabinho, Van Dijk. É, e não deu pra ler todo mundo, né? Vamos esperar o campinho, né? Vai ter o campo agora. Tá lá, ó. Alexander Arvaldo, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson e Thiago. E o ataque ali com o Salah, Mané e Jota. Esse time assim escalado pelo Jurgen Klopp. Será que essa é a foto do campeão, Otavirato? Ah, pode ser, né? Será? Essa é aquela foto que pode sair em algum lugar. Pô, e o Matip? Que não são finais, né? O Matip tem que ficar na frente. Meu Deus, em cima. Ela não sai em lugar nenhum. Meu Deus do céu. Olha o Real Madrid aí, ó. É o Real Madrid, ó. Casimiro, Alaba. Tá lá. Aí a escalação de Carlo Antielotti, com o Benzema como capitão, né? Destaque também aí pro banco de reservas. O time vem com Courtois, Vasquez, Militão, Alaba e Mendy, Casimiro, Modric e Toni Kroos, Ascensio, Vinícius Júnior e Benzema. Será que o Rodrigo não vai ser titular no lugar do Ascensio ali, hein? Ah, eu tô achando que... Tem que ser, não? Tem que ser. Eu tô achando que sim. Deveria, né? Ele não foi só o herói da classificação do Real Madrid na semifinal. Ele também foi... Tem sido importante no Campeonato Espanhol. Fez uma jogadaça agora numa outra rodada do Campeonato Espanhol, na última rodada que o Real Madrid jogou. Deu assistência pro Vini Júnior. Tá jogando bem. Acho que o momento é dele. E já teve a experiência de um brasileiro que decidiu o semifinal de Champions. Ele não foi escalado pra final, né? Então, tipo, tem meio que uma boa visão, né? É, como aconteceu com o Lucas no Tottenham. Exatamente. Então, acho que o Calotti não vai cometer o mesmo erro do Pochettino, do Pão Quentinho, né? É, o VAR poderia ter entrado em ação ali, hein? Eu achei perdimento, hein? Mas tudo bem, vambora. Ah, beleza. Real Madrid começa controlando a porta de bola, né? Será que vai ser a vida mal? Falhou o Matip! Meu Deus! Alisson! O Benzema tocou essa bola, não entendi. Talvez o Júnior tava livre, né? Ih! Olha lá, ó. Acondição legal. Vini! Olha aí! É o malvado. O meu malvado favorito! O que é isso, cara? Antes dos 10? 7 minutos, é isso? Meu Deus do céu! O Casemiro vai cair ali, Casemiro. Solta, Casemiro! Meu Deus do céu! 7 minutos depois de ter criado uma chance, né? E o torcedor merengue fazendo a festa. Olha o Fabinho também, né? Meu Deus do céu! E o posicionamento defensivo do Liga foi péssimo, hein? Olha lá! Péssimo! O Alisson até saiu ali fazendo o X. Não deu certo não, viu? É como um goleiro de handball, né? Perfeito! É, não deu. Não deu. Não deu. Não, e o Matip duas falas seguidas, hein? É, rapaz... Começou a banir. O Real Madrid vai ter que fazer um jogo reativo agora, o time do Jurgen Klopp. Não é... Tem 10 minutos, hein? Rapaz... Será que vai ter gol do Vini Jr. na decisão, cara? Pô, seria fantástico, sabia? Seria animal, né? Ah, seria. Ele merece. Ele merece. Baita enredo, né? Tá maluco. Mas o Liverpool não desiste, não, hein? Não desiste, ó. E responde. Daí? Ui! Enlouqueceu, né? De se redimir. Aí o Fabinho, né? Ó o Carleto. Tá magro, hein? Tá mesmo. Meu Deus! A face tá muito bem feita. Será que esse cara entende de Liga dos Campeões? Tá maluco. É o Fabinho que a gente tem que ver a condição física dele pra final, né? É. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Na seleção brasileira aí. Olha lá, olha lá. Olha, não tem zagueiro, o Liverpool. É, subiu a marcação inteira. Olha lá, olha o Van Derck, onde tá? É, mas se deu bem. Se deu bem. É, mas ele tá fechado também, cara. Se encaixar um contra-ataque com o Vinicius na ponta, ó. Ó, 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 ó. É, lançamento de Madrid e Tony Kroos, pô. É tudo que o Real quer, né? Exatamente. Boa achada, boa bola. Obrigado. Boa jogada. Cadê? Essa é a característica do Liverpool, né? Os laterais, ó. Robertson. Ih! Ô, louco. Que jogada. Tiaguinho. Esqueceu a bola, não esqueceu. Não, 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 não. Ah, não teve problema, tinha cruzado pro Salah. É. Essa é uma característica aí do Liverpool diferente, né? Um time que não tem um cara alto na praia. Ih, errou o passo, hein? Errou o passo lá no jogo. É o homem de referência, né, Otávio? É, foi foda. Foi foda. 21 minutos de 1x0 pro Real Madrid, hein? É, é o jogo. Por enquanto, conquistando o décimo quarto título. Como que você fala o décimo quarto em espanhol, hein? Décima quarta. La décima quarta. La décima quarta. Olha, esse é o espanhol de Madrid, né? Ih! Ai, que passe foi esse, cara? Não pode, né? Não pode. Nessa altura do campeonato, não pode. Pô, o cara que tá com essa vingança na cabeça tem que ter sangue frio, né? Vocês acham que ele fez bem? Foi falado de vingança? Ih! Partiu diante do meio campo, hein? Que isso? Ô, Madrid, não perde. Não perde, hein? Ele não perde, hein? Ó o Alisson. Perdeu o Alisson! Vai fazer falta, hein? Nossa, Madrid. Que isso? Ó o castigo vindo a cavalo, ó. Ó o castigo vindo a cavalo, ó. Cara, algo me diz que o Alisson fará defesas miraculosas nessa decisão. Será? Ah, algo me diz. Ah, agora eu sou fã do Alisson. O Alisson é o novo Cássio tratou bem meus filhos, né? Exatamente. É o Alisson que faz. Deu, deu. Impedido. Levantou a bandeira. Levantou, levantou. Mas qual é o motivo do seu amor aí ao Alisson, Casimiro? Me tratou muito bem quando me encontrei. Muito bem. Ah, e por pouquinho. Por pouquinho não tava legal, mas... Por pouquinho, né? É. Cara, mas ó, vocês acharam que o Salah fez bem em ter falado de revanche? Ô, cara... Ou não faz tanta diferença assim? Eu acho que ele fez bem, cara. Eu acho que ele fez... Ele falou a verdade do coração dele, tá ligado? É melhor do que ter esses jogadores que vão com essas frases protocolares aí. Eu acho isso meio merda. Perfeito. Isso é isso que ele pensa, ele falou e agora ele tem que segurar essa bronca. Eu acho que ele sabe do tamanho dessa responsabilidade. É isso, porque se ele não fala, a gente ia falar... Pô, o Salah é o cara que disputa pra ser melhor do mundo, é o cara do time, tá ligado? Ele tem que chamar a responsabilidade, tem que ter personalidade pra fazer... Ah, ele entrou sozinho aqui. Ah, não foi. Boa bola, dá! Ele deu, ele deu, ele viu... Ah, esse não perde. Meu Deus! É ele, né? Ele só tá botando o Liverpool no jogo, hein? É, cara, e o Liverpool não quer entrar, né? Não, não, de forma alguma. Toma. Ó, joelho. Aliás, camisa nova do Real Madrid maravilhosa, hein? Muito bonito. Cara, vou ter que adquirir, não vai ter que... É. Eu não, porque eu não gosto do Real Madrid. Mas... Não, não. Porque o Real Madrid, quando eu era uma criança de 10 anos... Ele acabou com o seu sonho. Pô, ele me causou um trauma que até hoje eu carrego. É verdade. Mas você não gosta do Barcelona, ou você é fã do Barcelona? Não, não... Tanto faz. Entendi. Perfeito. Assim, por exemplo, nessa final, se o Liverpool ganhar, eu vou ficar mais feliz. Se o Real Madrid ganhar, tanto faz. Entendi. Entendeu? Também não sou um hater, né, do Real Madrid. Entendi. Você tá dançando pra quem, Hamilton? Uma camisa que eu teria do Real Madrid é aquela preta do Dragão. Linda demais. Aquela camisa é maneira, né? E é rara no mundo do colecionismo, né? Ah, interessante. Tava Neto que é um exímio colecionador de camisas, né? Ei! Que isso? Tem que mostrar pra ver a amarela. Aí o Puyol... Boa! É uma arbitragem enviesada, né? É. E parece também o Petit, né? Parece. Ó, rapaz. Tem o Celso Portioli enfiando o Caco Barcelos na... Na bandeirinha lá, o Caco. Os bastidores da notícia, né? Perfeito. Os bastidores da reportagem. O bandeira daí, rapaz. Eu, hein? Quero ver o jogo. Lá vem Arnold. 43 minutos. O Liverpool vai empatar no primeiro tempo. Goi, Van Gaal. Eu tenho certeza. O Van Dijk tá lá no segundo pau. Lá na puta. E aí, Arran. Já bateu não, querido? Ih. Ih, é ensaiada. É, ensaiada. É, ensaiada. Todo mundo soltou um ensaiado. Achei que ele ia bater. Ficou catimbando. Muito zero de massa no jogo, mané. O bom corte do bailarino, Mendy. Mendy abriu um espacate. Falta. Ei, 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 ei. Foi falta para o Tony Cruz ali, não? O juiz tá permissivo, hein? Foi falta primeiro para o Liverpool, depois para o Real. Ele não deu nenhuma das duas. De primeiro tempo. De primeiro tempo, hein? Rapaz. Em Paris, a torcedora do Real Madrid vai balançando ali a sua bandeira merengue. Um para o Real Madrid. Zero para o Liverpool. No primeiro tempo, num começo agressivo do Real, com duas chances claras. E aí o Vinícius Júnior foi lá e concluiu. Depois disso, poderia ter ampliado, hein? Se não fosse o Alisson, já era para estar uns 3x0 o Real Madrid nesse primeiro tempo, viu? É, o Beltrão falou muito bem, né? O Alisson colocou o Liverpool no jogo várias vezes e o Liverpool não quis entrar. Nesse fim, até o Liverpool deu uma pressionada, mas não finalizou o gol do Courtois, né? Então, bonito gol do Vinícius Júnior. Real Madrid, o Beltrão falou erros de passe, né? Muitos passos errados. Tem que ter mais assertividade, né? Júnior, o Júnior de primeiro tempo, olha lá. Coisa bonita. A Liverpool colocou mais posse, mas o Real Madrid com mais disparos, né? Cinco chutes contra um aí do Liverpool. A próxima bola fica com o Liverpool, mas o time mais objetivo é o Real. Isso aqui é legal também, né? Bastante info, né? É, e detalhado, olha. Atrás do Finesse, olha. Olha lá, legal, bem legal. Muito legal. Muito bem. Muito bem. Vamos ver o campeão. Eu sei que a gente não pode mexer nos times, né? Claro. Não, é, exatamente. É, mexe no time aí o Jürgen Klopp e o Carlante Lodge. Isso, então vamos embora. Um mero acaso das circunstâncias, né? São os deuses do futebol que estão agindo aqui no canal do Air Games. Exato, esse aí tá só medindo o jogo, Mané, viu? É, né? Vamos ver. As cartas estão na mesa, viu? Ô, louco, letra pra lá, letra pra cá. Toma, envolvência. Hum, faltou, né? Quero só abrir a bola ali. Quero falta de um Luiz Dias nesse Liverpool. É, tem que mexer, né, cara? O nosso Jürgen virtual. Cara, o Ramadinho ganhou todas as segundas bolas, ó. Ai, o Benzema não viu. Não achei não, hein? E deu amarelo. Não achei. Toma. Muito menos amarelo. Tá com o critério do Puyol, hein? É. O Abre do Puyol não está tendo critério. Porra. É porque, assim, o Kennedy, ele não... Ele não aceita esse tipo de entrada, né? Perfeito. Ele já falou antes do jogo. Ele reuniu ali os capitães e falou, esse tipo de entrada eu não serei permissivo, né? Não tolera. Não tolero. Ó, ó, parou, travou, voltou. Meu Deus. Não pode, hein? É do jeito que ele não gosta. Tem que aproveitar. Aí é o gol dado, hein? Aí é o gol dado. Bolão. Gol. Bola embaixo. Mané está mortinho. Era no chão, hein? Era no chão, hein? Hum, aí, ó. Ai, ai. Já tem a trica de defesa. O Mané se chamou, hein? Me deu tudo lá mesmo. O Mané deu o tapa, filho. Aqui, o Kennedy poderia dar o recuo aí, hein? Você acha? É, porque ele escolou, não era? É, pois é. Foi uma escorada, pô. É. Ó, o Mané é mais participativo nesse segundo tempo, hein? É, o Liverpool mais com a bola também, né? Tentando buscar. É, no campo de ataque. Vamos ver. Salah. Bola rápida. Tem que tocar rápido aí. Meu Deus. Não, não, não. Tudo errado. Ei? Que isso? Isso é bom que você recuou. Nossa, pô, desequilibrado. Ó. O Liverpool ganhou a segunda bola ali. Ó, 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 ó. Cara, isso aqui vai dar Beyblade, hein? Não brinca e não Aldair, né? Já diria o Galvão Bueno. Perfeito. Perfeito comentário, Otavoneto. Você sempre... Olha, ó, escapado. Ó, escapado. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, vem ele de novo, hein? Meu Deus, meu Deus. Aí tem que botar o Rodrigo aí, pô. Se fosse o Rodrigo, marcava, hein? Meu Deus do céu. Olha que jogada. Vai mexer, vai mexer, vai mexer. Olha só a alteração. E vem James Milner. No lugar do Henderson. Meu Deus. E entra Eden Hazard. O Tchelotti tá maluco? A torcedora do Real Madrid tava gritando burro, cê viu ali? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Claramente ele gritou burro. Não deve ter sentido. Só pode, né? Porque... Ó o Milner. O que é isso, Milner. O que é isso, Milner? Ele entrou pra um propósito. Ele entrou... Ele entrou pra bola teleguiada, cara. Meu Deus, eu ia cortar. Tem que botar o Firmino no Jota aí, cara. O Jota tá muito... O Jota tá uma anarquia tática, né? Tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas é o que se espera, né? De dois treinadores, assim, de escolas completamente diferentes. Meu Deus. De gerações diferentes. De modelos diferentes de futebol. As últimas partidas entre o Antielote e o Klopp foram meio cruéis, porque o Antielote tava no Everton, né? E o Klopp já tava no... Olha o Matip, cara. Que isso, Matip. Que frieza de um iceberg. É um hermita do gelo, né? Ou ermitão, né? Pros mais íntimos. Agora é muito RPG, hein, Otávio? É, eu gosto mais do termo ermitão, né? Isso me lembra Goosebumps. Pum, 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 pum. Boa bola, boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Casemiro tá sozinho, Bezema tá sozinho. Meu Deus, meu Deus. Foi lá pra bandeirinha, tipo, o que é isso? Mas aí é ruim com força, hein? Ele foi lá, ele levou a bola pra bandeirinha de escanteio, pô. O cara tomou o amarelo, depois deu uma butinada no adversário e agora faz isso. Ó, pera aí, cara. Ó, o jogo não pode acabar dessa maneira, né? Vem a alteração aí, ó. Vem ele, primeiro, Bob. Me escutou, hein? Me escutou. Ele me escutou. Eu pedi essa alteração. E o Bob vai ter aí 25 minutos. Aliás, 15 minutos, né? Isso. Vai ter que mostrar serviço, hein? O momento clutch do jogo, tá? Boa bola, boa bola. Achei falta, achei falta. Ele tem que botar o Luiz Dias no Mané, cara. O Mané tá mal e tá cansado. Empate aqui é prorrogação, hein? Isso aí. É verdade. Ó o Medir de novo, mais uma chance pra ele. Ihhh! Aí o André que vem praticando, hein? Agora, o Benzema, por enquanto, não vai batendo o recorde, né? Não. Olha... Ai, vai ter que ver a linha, hein? Vai ter que ver a linha, hein? Esquitado. Será que foi? A linha da área, olha lá. A linha da área é um diferencial, ó. Meu Jesus Cristo. Caramba do céu. Porra. Tava muito, né? Você tá precisando de uma lente Transitions. É, exatamente, exatamente. Eu acho que foi a iluminação, né, que te deixou. Vai entrar o Rodrigo, hein? Ó, entrou o raio, um pouco atrasado, mas agora o contra-ataque também é a peça ideal, né, no Real Madrid. Ouvindo ali as últimas instruções do Ancelotti. Falou, beleza, professor, tamo junto. Já tá chegando aqui na ponta o raio, ó. Protraigo, no lugar do Ascensio, que pouco fez também, né? E o Rodrigo, ele vai ter que marcar também, né, Beltio? É, e muito me surpreende o nosso querido Luiz Dias ficar no banco aí, né? Pô. Principalmente pelo momento que ele vive, né? Exato. Colapão virtual? Vamos acordar aí, meu camarada. Pelo amor de Deus, o Maré tá cansado, olha lá. O Mané apareceu. E vai ser demissivo o Kennedy, hein? É ruim, Kennedy. Olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Robertson... O Robertson foi assim. Que isso, que isso. Isso aí era pra pegar gancho. E aí, Chamber, time pra cima, hein? Tira o meia e bota o meia atacante. As instruções do Chamberlain. É, ele chegou com o código secreto ali. Se demorar... Ah, vai bater curto, hein? Olha só. Olha só. Opa, 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 opa. Meu Deus. Não, não, não. Aí é do jeito que o Real Madrid quer, né? Olha o Courtois. Sem pressa nenhuma. Vai aparecer... Me parece que esse jogo estava comprado, viu? Meu Deus, não diga isso. Me parece que o Kennedy entrou mal intencionado, tá? Algo me diz. É o Madrid nesse momento todo no campo de defesa, hein? Ó, 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 ó. O enfermeiro teve a chance. Ele teve. Ele teve a chance. E aí... Olha a super câmera da TRT, hein? Câmera exclusiva da Karol. Exatamente. Pedindo a bola, ele contou. Olha o Fred ali atrás. Ali atrás do Fred, ó. Que beleza. Caramba, que legal. E o Real Madrid sem pressa nenhuma. Vai acabar, né? Vai acabar, ó. Tem que pressionar a citação de bola ali. Se quiser alguma coisa, vai ter que pressionar aqui, ó. Tem que roubar. Tem que roubar aqui agora. Tem que subir. Tem que subir. Ó, 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 ó. E aí? Eita, Kennedy! Fim de jogo! Fim de jogo! E o Real Madrid conquista lá a décima quarta pra festa. Rapaz! Ao que tudo indica, o melhor do mundo, né? Depois desse título, principalmente, cara, em Benzema. Rapaz! Pelo malvado, hein? Pelo malvado. Será? Será que isso vai acontecer na vida real? Rapaz! Você que tá assistindo essa simulação, esse simulacro, diz pra gente aqui nos comentários, né? É isso que vai acontecer ou terá algo diferente? Faça sua previsão, né? Seja o Nostradamus da TNT Sports, você tem essa possibilidade. Ei, 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 ei. Todo mundo lá. Ó, que lindo, pra encerrar. Tira demais, né? Maneiro, o Coutoá chegando, aplaudindo, né? Tava atrasado, tava no gol ali, né? Veio andando. Olha lá que... É vermelhão! Não, Benzema. É ele, né? É o homem. Ele que levanta. Ó, 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 ó. Chuva de papel picado. E voando papel pra tudo que é lado, o Coutoá abraçando todo mundo, falando aí, ó. Aí, todo mundo se abraçando. Aí. É o maior campeão da Champions com sobras e abrindo mais gordura. E a torcedora ficou maluca, hein? O torcedor ficou maluco, hein? Maluco. Fez avalanche, hein? Torcedor fez avalanche. Que que é isso? Mais bonitos, hein? Olha, 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 olha. O torcedor do Límpio não arredou o pé do estádio, continua apoiando. Cantando nesse momento e o Never Walk Alone, hein? Bonito, bonito. Você tem uma maravilhosa no estádio aqui. Eu tô arrepiado aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Arrepiado. Que que é isso? Eu não tô arrepiado não, mas... Você foi tocado, né? Cadê o Vinícius Júnior, cara? Ele não vai pegar a taça, não? É o autor do gol, né? Simplesmente o autor do gol do título. Tá ali atrás, ó. Ali atrás, Vinícius Júnior. Tá ali no meio de, ó. É. E o show virou técnico em Paris, né? Muito forte. Portanto, não perca, né? Nesse sábado, a grande final da Liga dos Campeões, você vai ter aí a possibilidade de fazer o quê? De tentar prever também e ver se a gente acertou ou não, né? Será? Se os teus virtuais acertaram ou não. Dia 27, a partir do quê? De uma e meia da tarde, não é isso? Nossa Senhora, é muito bom. Um pré-jogo gigantesco. Uma equipe enorme por lá. Enorme. Com o Bruno Formiga debutando, comentando presencialmente, né? Vai estar representando também a gente por lá. Os nerdolas em ação. Enfim. Estaremos lá, cara. Estaremos lá e contamos com a audiência de você aí do AI Games. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com a galera e até o próximo vídeo a qualquer momento, viu? Aqui mesmo no canal do AI Games. Será que Vini Júnior vai decidir? Será? Beijo, cara. Pianças. Tchau e benção. E eu fui. Valeu.